Fala galera, beleza? Hoje eu trouxe um conteúdo especial para vocês, vou mostrar como instalar o Lineagius TVX1-86, um projeto incrível que transforma seu PC numa central multimídia Android TV completa. E o melhor, esse tutorial vem direto dos criadores do projeto, então você vai aprender do jeito certo. Sem gambiarras, vou te ensinar, desde o download da Inviso oficial no GitHub até a instalação completa, passando por todas as etapas importantes. Mas antes, preciso avisar. Seu PC precisa ter um processador Intel ou AMDX86-64, contra dois com SSE-42. Pelo menos 4 GB de RAM, as dos medicamentos na versão Full ou 2 GB na versão Go e 10 GB livres no seu HD ou SSD. Durante o vídeo, vou mostrar como gravar a imagem no pendrive, usando o Rufus ou Balenetier, fazer o boot certinho e configurar tudo nos mínimos detalhes. Também vou explicar sobre os gaps, se vale a pena instalar, e uns truques especiais, tipo como pular aquela tela chata de procurando acessórios. Se precisar de ajuda extra, tem nosso grupo superativo no Telegram e todo o suporte pelo GitHub oficial. Os links estão todos na descrição. Bora começar? Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Deixa seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música